Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Menos violência nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal encerra a operação Ano Novo com redução no número de mortes e acidentes na comparação com o feriado do Natal. Ao todo, 134 mil veículos foram fiscalizados. Nesse período, houve 863 acidentes com 70 mortes. Já na operação Natal, 97 pessoas perderam a vida e a PRF registrou 1.134 acidentes nas rodovias federais. Os números da operação Ano Novo também tiveram uma queda em relação a 2018, quando foram contabilizados 914 acidentes e 75 óbitos. Aumentou o limite de compras nos free shops. Quem desembarcou de viagens internacionais nesta quarta-feira já pôde aproveitar. A partir de agora, o limite para compras de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos dobrou. O valor passou de 500 para 1.000 dólares por passageiro. A decisão agradou quem desembarcou em São Paulo. Quando a gente esquece de comprar alguma coisinha lá fora, a gente acaba comprando aqui e levando muito mais, mesmo aquilo que a gente não precisa. Então foi maravilhoso. O governo, com mais essa medida, eu vejo que vem realmente a beneficiar os transiuntes, os usuários do aeroporto, principalmente internacional. Conhecidas como free shops, as lojas francas vendem produtos livres de tributos, como o IPI, Imposto Sob Produtos Industrializados. Sem o imposto, bebidas e eletrônicos, por exemplo, podem custar até 40% menos. A medida foi anunciada em outubro por meio de uma portaria e aumenta o valor apenas das compras nesses estabelecimentos. A cota isenta de impostos de compras de brasileiros realizadas no exterior continua a mesma, atualmente fixada em 500 dólares. E a partir de agora, a Receita Federal passa a exigir que todas as encomendas e remessas internacionais tenham a identificação do CPF, CNPJ e número do passaporte do destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta desses dados pode fazer com que o produto não entre no Brasil ou seja devolvido. A informação deve ser prestada na hora da compra online e encaminhada junto com a encomenda. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau.